A mulher de João, a mulher de João, para de julgar! A primeira do Silêncio falou, só vou partir, Corinthians! Vergonha em Itaquera. Corinthians 1, Novo Horizonte 3. O jogo acabou agora há pouco pelo lado paulista, mas antes de falar sobre isso, se inscreva no canal, deixe o seu like. Mais um vexame, mais uma humilhação, mais uma tragédia em Itaquera. A quarta derrota seguida no campeonato. Esses jogadores, demita, presidente, esses jogadores, demita esse técnico, demita todos, imediatamente. Hoje mesmo, demita esses vagabundos, esses jogadores ridículos, patéticos, e não contate mais jogadores desse nível, presidente. É uma vergonha. É uma vergonha para a torcida, uma palhaçada, atrás de palhaçada, nesse time. Até quando isso vai se permanecer nesse time? É vergonhoso, é humilhante, essa tragédia que vem, sendo jogo após jogo. O Corinthians pode cair para a Série B no campeonato paulista. É vergonhoso para a Fiel ter que aguentar estes jogadores, Wagner, Yuri Alberto, e outros que lá estão, que são horrorosos, horríveis. Esta palhaçada tem que acabar, presidente. É vergonhoso, é humilhante. O Corinthians está passando vexame mundial, vexame histórico. Desde o ano passado, desde o ano passado, isso tudo vem acontecendo. E vai ficar sofrendo, perdendo, perdendo, até quando? Até cair para a Série B do paulista? Até cair para a Série B do campeonato brasileiro? Até quando? Isso vai ficar acontecendo. Tome uma providência, presidente. Tome uma providência. Imediatamente. Contra estes jogadores. E demita esse técnico. Então é isso que vem acontecendo, esta tragédia. Uma partida em que o time estava perdido. Perdido, completamente perdido, dentro de campo. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem seu like. E valeu.